Minutos da Mindfulness Da autoria de Vitor Bertocchini Episódio 6 Muitas vezes consideramos a prática da meditação como sendo algo difícil, mas basicamente a prática é muito simples. Estamos a aproveitar durante esse tempo de prática para explorar essa possibilidade de ficar à vontade com as condições e circunstâncias do momento. Usamos muitas vezes o ritmo natural da respiração para nos ajudar. Assim, na inspiração podemos estar com vontade de sentir e de estar presente e com interesse. E na inspiração, estando com curiosidade sobre essa possibilidade de contentamento, de estar bem com as coisas, tal como elas estão no momento. Isto não significa que seja perfeito. Significa apenas que é possível ficar bem, estar à vontade com as condições que estão presentes, mesmo se forem desagradáveis ou difíceis. É o cultivo de um tipo de gentileza ou de amizade com a experiência, com aquilo que está realmente a aparecer, momento a momento. Assim, na inspiração podemos reconhecer é assim agora. E tentar ver a inspiração como uma oportunidade para nutrir uma amizade receptiva. Neste tipo de práticas, a paciência é uma espécie de amor e de um superpoder. Esta vontade de ser paciente com a realidade, com a vida, tal como ela se apresenta. Então, à medida que inspiramos e expiramos durante a prática, vendo-se, podemos sentir o poder da paciência como um tipo de amor e de sabedoria. Sinta-se livre para explorar todos os cursos, retiros e recursos que temos à sua disposição. Sinta-se livre para explorar todos os cursos,